Bem amigos da Rede Globo e agora Ruba Wexa! Carimbando o passaporte para a Alemanha, a linda imagem aérea, cidade de Brasília, capital da república, o estádio Mané Garrincha, não poderia jogar em um estádio com o nome mais significativo da história da seleção brasileira do que o genial Mané Garrincha. Lindas imagens para aplicar, para começar com muita emoção, um belíssimo clipe e o prazer de poder ouvir mestres da comunicação, deixaram, já se foram, mas deixaram um legado de competência Edson Leite, Odovaldo Cosi, Valdir Amaral e Jorge Cury. Agora, carimbando o passaporte, vamos para a Alemanha, rumo ao Wexa, daqui a pouco Brasil e Chile, o empate classifica o Brasil para continuar sendo o único país a participar de todas as Copas do Mundo desde 1930. Lotado o estádio, em verde, em amarelo, como sempre acontece, onde joga a seleção brasileira e assim será no próximo jogo em Belém do Pará contra a Venezuela. Sabe por que o Brasil se classifica com o empate? Aí o goleiro Dida, são quatro os zagueiros, Cafu, Capitão, número 2, Lúcio, número 3, Juan, número 4, Roberto Carlos, meia dúzia, Emerson, número 5, Zé Roberto, 11, Kaká, número 8, Robinho, número 10, Ronaldinho, número 9, Adriano, número 7, Carlos Alberto Parreira, o técnico. E o Chile, Mauro Márcio, que história é essa de ir para o ataque? Vamos ficar aí na defesa, boa tarde, Mauro. Boa tarde, Galvão, Eri, e ninguém esconde isso, não, do técnico ao ponto à esquerda, todos dizem, se conseguirmos um empate por aqui, já será uma festa em todo o Chile. Aí, da teoria, no papel, até parece um time ofensivo, mas vai se defender, Galvão. Vamos lá, vamos ver o time chileno, confirmando o time chileno, eles vêm com três zagueiros. Vamos lá, o goleiro é o veterano Tapia. Aí você vê o Tapia, o goleiro veterano, número 1, são três os zagueiros, Rojas, Fuentes e Contreiras. Álvares joga mais lá pela direita, o Melende joga mais ali pelo meio, o Maldonado também joga ali pelo meio, o Tejo, 25, joga lá na esquerda, Pizarro faz a ligação, Pinilha, número 15, Rubem, número 7, Nelson Acosta é o técnico. Alô, Roberto Falcão, Walter Casagrande e Júnior. Expectativa é jogo para primeiro pensar em classificar, depois pensar em espetáculo. Acho que sim, acho que essa tem que ser a coisa principal da seleção. Primeiro classificar, depois conseguir classificar dentro do espetáculo, melhor, eu espero um grande jogo. E o Chile vai se fechar. Vai se fechar, eu espero também que seja uma grande partida, o ambiente do Brasil é muito bom. Mas sabe a coisa que está mais me impressionando, que eu olho e me dá uma sensação estranha para o campo? É ver o Robinho com a camisa 10. Me dá uma lembrança assim, eu era pequeno, não vi tanto, às vezes o Pelé com a camisa 10 e tal. Mas me dá uma sensação legal, viu? Tomara que ele jogue, tomara que ele se inspire no futebol do Pelé. Vamos ao trio de arbitragem. Vem todo ele do Paraguai. Carlos Amarillo, auxiliado por Manuel Bernal e Amélio Andino, arbitragem é sempre o assunto para Arnaldo César Coelho. Um árbitro experiente, é o quinto jogo da seleção, é um árbitro que tem categoria, portanto é um árbitro que a gente pode confiar para um grande jogo de hoje. Muito bem, vamos ver, boa sorte também para o Carlos Amarillo, boa sorte para todo torcedor brasileiro, para a seleção do Brasil. A bola vai rolar aqui em Brasília. Vai começar Brasil e Chile. A temperatura está aí. Vamos lá. Vamos ver se a gente ouve rapidinho aqui o Parreira. Qual a sua expectativa para esse início de jogo? Eu diria que você acha que o time não deve começar voando no início, né? O time não tem condição física para marcar o tempo todo em cima, uma pressão muito grande, mas pelo menos 10 minutos a gente tem que pressionar para tentar se a gente consegue um gol mais cedo, que dá mais tranquilidade. Então vamos ver se a gente começa com a pressão em cima deles. Um outro adversário além de uma possível retranca chilena. A bola está rolando, olha a primeira tentativa. Do Robinho bateu a primeira para o gol. Do jeito que ela chegou, o tapetava adiantado. Ele bateu para o gol, ela tirou tinta. Olha como ele ajeitou. Veja como ele ajeitou o lance. Ali para cima do Álvares. E como meteu a primeira para o gol, dizia além de uma possível retranca chilena. Temperatura é na casa dos 29 graus, mas o problema não é a temperatura, o problema é a umidade relativa do ar. 20% é muito seco. Se para nós fecha a garganta, complica para todo mundo, imagine para um jogador em campo. É uma característica de Brasília nessa época do ano. Até as escolas às vezes param nesse período porque fica muito seco realmente. Desde cedo os jogadores fizeram um trabalho de super hidratação, risotônico, água, sucos. Aí são os primeiros movimentos de Brasil e Chile. Estádio Marangarrincha em Brasília. Aí os chilenos. Os dedicando aos jogadores. Esse é Tênion. Fez o cruzamento, bola para a área. Lúcio, que é nascido em Brasília. O Kaká também é. Fez o corte ali pelo meio. Aí o Kaká vai para o primeiro lance dele. Emerson. Jogou para frente, mais para a Cine. Vai lá nido o sufoco. Chile tenta surpreender no início. Tentar chegar ao ataque. Outra vez, Tênion. O ala esquerdo gira a bola. Gira na marcação de Cafu. Bate de qualquer maneira para frente. Lúcio escora de cabeça. A sobra indé-chilena. O domínio era do Pissarro, que é o jogador mais habilidoso deste time no Chile. Aí o Emerson. E vai ser assim, com muita marcação como agora. Zé Roberto. Ele vai botar a bola para fora exatamente para que o Pissarro seja atendido. Não sei se houve uma torção. Ele caiu ali quando disputou o lance com o Emerson na jogada anterior. O Lúcio passou por ali. Vamos ver que horas foi. Agora aí. Torceu. Torceu o tornozelo Pissarro. Pissarro fez uma ótima temporada pela Udinese e acaba de ser comprado pela Inter de Neal. Portanto, vai fazer dobradinha aí no ataque com o Adriano. Pode ser até que fique fora do jogo, hein? Ele pisou de mau jeito, torceu o tornozelo. E vai ser retirado de marca. Calvão, e o Zagallo, que hoje volta ao banco aqui da Seleção Brasileira, passou e, claro, tinha que fazer as suas contas e disse. A palavra classificação tem 13 letras. Aí perguntou qual a data de hoje. 4 do 9. Somando. Calvão. 13. É o velho lobo. Que bom te ver, Zagallo. Mais magro, mais firme. E essa sua enorme paixão. A identificação da imagem do Zagallo com a Seleção Brasileira. Tantos e tantos anos. É bom ver o velho Zagallo ali no lobo. Ali o velho lobo ali no banco. Aí vê o Brasil tocando e seguindo a repetição da imagem que o Zé Roberto atingiu o pé do pisar. Por isso ele pisou de mau jeito. Aí ele vai voltar pro jogo. Roberto Carlos toca no Zé Roberto e recebe de volta. Tentou o ataque do time brasileiro. Já fizeram volta lá no Zé Roberto. Sem bola. Óbvio vem buscar. Deixou com o Cacá. Os dois são encarregados de armá-las jogadas por ali. Bate pro gol, Roberto. Arriscou no cruzamento. A chance. Ronaldo bateu pro gol. Impressão brasileira. Aí o Chile tenta sair. Jogar no contra-ataque. Tem que tomar cuidado com isso. Ruana, marcação do Rubio. Chegou o Ruana, tomou a bola. O Rubio ficou no chão. São catimbeiros os chilenos. Ontem. Foi o décimo sexto aniversário daquela... Vamos chamar como. Antomima, falcatruma. Como vocês quiserem. Aquela cena do Rojas, da seleção chilena, assim... Cortando a ele mesmo de propósito. O jogo foi interrompido. O Chile ficou fora. É o lançamento pra Adriano. Chegou o Brasil. O Cacá. E ele fundo bateu pro gol. O Adriano queria o cruzamento. A bola foi pra fora. Tiro de meta. Só pra lembrar como são catimbeiros os chilenos. Aí a jogada como o Cacá tentou bater. Aí o Adriano se irritou. Não tinha muito jeito de fazer o cruzamento ali, não. A marcação tava em cima pra ele cruzar. Só dava pra bater pro gol. Você que passou muito por esse lance dentro da área, é isso mesmo, na casa grande. É isso. Não tinha chance. E além da marcação, tinham mais dois jogadores na frente do Adriano. E ele tava muito próximo. Não tinha nem como dar um balãozinho pra chegar no Adriano pra ele finalizar. Aí, Robinho. A estrela do momento no futebol brasileiro. Partiu pra cima da marcação. Tentou o lance pela direita com o Cafu. Ele vai receber uma marcação dura ali. Talvez até individual do Maldonado. Aí o Robinho de novo. Ó o Maldonado em cima dele. Tocou no Cacá. Faz abertura com o Roberto Carlos. Ronaldo se mexe lá na frente e pede. Ele vai voltar no Cacá. Tem Emerson mais à direita. Tocou pro Ronaldo. Voltou no Robinho. A galera gosta cada vez que o Robinho pega na bola. Aí o Cafu. Adriano e Ronaldo na área. Ele volta no Robinho. Tem Roberto Carlos na esquerda. Tá valendo mais nada não. O juiz ergueu o braço. Marcou. O lance perigoso. Na entrada do Melendez. Olha aí, ó. Falta de Arnaldo. O jogador chileno entrou com o solo. Solo é jogo perigoso. Tiro livre e indireto. Indico o árbitro com esse braço esquerdo levantado. Já a cobrança brasileira. Zé Roberto começa lá atrás. Aí o Lúcio que diz que um dia quando criança sonhou que jogaria com a camisa da seleção aqui em Brasília e hoje tá realizando o sonho dele. Roberto Carlos. A habilidade é impressionante. Fez o corte do próprio Robinho. Foi pra marcação em cima do Roca. Saiu mais atrás com o Fuentes. Abriu aqui na esquerda para Tejo. O Brasil busca marcar na saída de bola do time brasileiro. Uma postura de marcação agressiva do time brasileiro. Olha o Cacá. Deu de pique pra frente. A bola fica sobrando lá atrás. Bom, bom. Bom, bom. Olha o Tápia Diga Mauro. A última vez que o Lúcio jogou aqui foi na partida Guará e Internacional. Ele defendia o Guará aqui de Brasília e perdeu por 7 a 0. Mas ele jogou bem. A ponta do Inter contratá-lo. O time dele perdeu de 7 a 0. Ele era zagueiro. Ele jogou bem. Ele foi contratado logo em seguida pelo Igor. O Beleneta tem sido de 100 mil e está em conta e conseguiu os 14. Exato. Aí o Lúcio. Hoje um dos jogadores mais importantes. O time mais importante da Alemanha que é o Bayern do Munique. Pizarro. Bom jogador. Espaço lá pela direita. Roberto Carlos sai da marcação. Vai dar o combate. Zé Roberto vem na cobertura. Saiu bem. Ruã por baixo fez o corte. Sobra chilena. Pizarro de novo. Foram nas pernas do Pizarro. A falta dele. A torcida reclama da marcação de Carlos Amarija. Que é isso, Zé Roberto. Zé Roberto resolveu acabar com os tornozelos do Pizarro. O pé esquerdo ele foi na bola com o direito no tornozelo do Pizarro. E foi advertido pelo arco de forma verbal. E houve cartão amarelo aí. Olha. Tem um monte de jogadores brasileiros pendurados. São quatro mais divertidos do banco. Depois o tiro fala os quatro. Lance de perigo. Vem falta contra o Brasil. Aí a cobrança. Pé direito. A bola passa. A direita do Dina vai pela linha de fundo. A pena círita de meta. Quem são os pendurados? Com cartões amarelos na seleção brasileira. Tira o Marcos. Os laterais Cafu e Roberto Carlos. Emerson e Ronaldo. Além do Gilberto Silva que está no banco. Se algum deles tomar cartão não joga no dia nove. Contra a Bolívia. O jogo está marcado para La Paz. Mas se o Brasil já estiver classificado. A Bolívia já está desclassificada. Seria importante a CBF fazer um trabalho para jogar em Santa Cruz na Sierra. Para ninguém ter que subir o morro. Ninguém ter que ir para os 3.600 metros de altitude da cidade de La Paz. O Maldonado vai ser a sombra do Robinho no jogo. O Maldonado que joga no Cruzeiro. Conhece muito bem o Robinho. Ele me dizia ontem. Em 2003 ele não pedalou para cima do Cruzeiro. Mas em 2004 sim. Aí é Emerson. Faz abertura com o Roberto Carlos. Muito acionado o Roberto Carlos no princípio do jogo. Adriano veio buscar. Deixou mais atrás com o Juan. Já está todo atrás do time chileno. Aí o Lúcio. Tem que ter calma. Buscar o espaço. Esperar o momento exato. Gira a bola o time brasileiro como gosta o Parreira. Aí o Juan. Roberto abriu de novo lá pela esquerda. A jogada é com ele. Robinho encosta por lá. Pega e recebe. E parte. Olhou o Ronaldo. Tentou o toque. Chegou no Adriano. Aí para o Ronaldo. Tentou a tabela. Adriano. Botou na frente. Partiu. Ficou no chão. Pediu a falta. O Jesus disse que não houve nada. Aí Pizarro. Chega bem. Robinho. Toma dele. O Parreira quer exatamente isso. Que Cacá e Robinho além de tentarem criar para os dois à frente. Tentem tomar a bola do adversário. Enquanto eles estão fazendo isso. Aí Cacá. Dois em cima dele. Falta o espaço. O toque é feito e é lateral para o Brasil. O procedor já está angustiado. Porém, por causa vai cobrar na área. Tá lá. Já avisou. Vou voltar lá dentro. Mandou o Cacá que é alto ir para a área. Ele, Adriano e Ronaldo por lá. Jogando a direção de Adriano. Cacá tentou o Adriano. Girou na perna esquerda. A bola pegou no adversário. Foi pela linha de fundo. É escanteio. Passando aí nos 10 minutos no primeiro tempo. O empate leva o Brasil já de vez para a Copa da Alemanha. São oito os países já classificados. Hoje vai sair o nono. O empate já classifica a seleção brasileira. Cruzamento. Bola para a área. Toque de cabeça. Gol! É do Brasil! 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 Rua número 4! Aos 11 minutos do primeiro tempo. Bola na área. Subiu de cabeça. Tirou do tapia. Saiu para o abraço. É o Brasil rumo à Copa do Mundo da Alemanha. 1 a 0 Brasil. Falcão Casagrande. Se o Palmeira queria um gol logo no começo, o gol está aí. Ótimo. De bom tamanho. Estou gostando da seleção. Estou gostando sobretudo do Robinho. O talento que ele tem, a gente já sabe. É um jogador de muita criatividade. Quando tem a bola, faz coisas maravilhosas. Mas estou gostando dele sem a bola. Ele está dando combate. Está dificultando a saída de bola. E parece que o Brasil hoje está num dia especial. Será que vem espetáculo além da classificação? Olha o Brasil atrás do segundo gol. Tentou girar o Adriano. Chegou o Cacá. Brigou pela bola. Isso que é importante. Quando esse time joga com essa vontade. É difícil alguém enfrentar o Brasil. É difícil. O Brasil é a melhor seleção. Tem o melhor elenco do mundo hoje, sem dúvida alguma. E o Robinho está roubando a bola. Está brigando. Está fazendo uma diferença aí na parte da marcação. Sem contar que o Brasil está muito tranquilo. O Brasil está tranquilo. Está motivado. Está com moral. Não tem pressa. Sabe que o empate classifica. E sabe que é muito superior a equipe do Chile. Bola cruzada na área. No primeiro pau. Passou no primeiro pau. Ali é a pior bola para o goleiro. Arnaldo Amarim já deu duro no Pizarro. Porque o Pizarro fez uma falta clara. Ainda foi reclamada essa falta. Na verdade. O Lúcio viu que ele tinha tocado forte na bola. A bola ia para fora. E isso deixou o pé para tomar a falta. É, mas ele deu um carrinho imprudente. Aí vem o Brasil de novo. Roberto Tenka. Insiste. Pé da esquerda. Divide o lance. Adriano. Toda a força física ali do Adriano para cima do Álvares. Robinho puxou mais atrás. É, Roberto. Apareceu o Emerson. Cafu vem do lado. Emerson a risca. Bateu para o gol. Tá quer defender o Globo. A gente se vê por aqui. Itaú. 60 anos sendo feito para você. É o Brasil inteiro ligado na Globo. Acompanhando a classificação brasileira. Um para o Brasil. Zero para o Chile. Gol de Juan. Aí toca a bola do time chileno. Cafu sai para a marcação. Vamos ver as finalizações aí. Seis do Brasil. Apenas uma do Chile naquela cobrança de falta. O Chile agora vai ter que se soltar. O 1x0 não resolve nada na vida deles. Toca no cabeça. Tira tranquilo para fazer a defesa. Agora não pode deixar o Roberto Carlos para marcar o Pininja. Porque o Pininja só sabe fazer uma coisa na vida. Cabecear. E o Roberto Carlos é pequenininho. O técnico chileno, Falcão, botou o Pininja lá para cima do Roberto Carlos para se aproveitar disso. É, a gente está olhando agora a diferença de altura do Roberto Carlos para esse atacante. É impressionante. O Parreira tem que fazer alguma coisa. Exato. E a falha primeiro foi do Cafu que deixou o jogador chegar no fundo com muita tranquilidade. Lúcio teve que sair. O Juan teve que vir na cobertura. Aí sim ficou o Roberto Carlos só com esse atacante. É uma jogada perigosa que tem que estar atento. Vem cartão amarelo aí. O primeiro do jogo. Falta aí no Kaká sem bola. Falta do Melendez. Cartão amarelo para ele. Olha lá, o Kaká já tinha tocado a bola. Ele veio e raspou ali o Kaká. Bem aplicado. Chegou atrasado para não perder a viagem. Fez falta para tomar um cartão amarelo. Olha, o Chile é um time competente. Joga firme. Muitas vezes passa da firmeza para deslealdade. Por isso é recordista de excursões nessas eliminatórias. Já foram seis. Alguns jogos ficaram marcantes. Aquele problema do Rojas no jogo do Maracanã. Uma entrada criminosa que o Branco sofreu no jogo em Santiago do Chile. Facilmente eles saem do futebol para agressão. E é claro que isso é um problema do futebol chileno. Do futebol chileno. Não tem nada a ver com o Chile país. O futebol chileno. Aí o Banco de Reservas do Brasil. Júlio César, Cicinho, Luizão, Gilberto Silva, Juninho, Ricardinho e Ricardo Oliveira. Olhando para esse banco, né, Gaú? Hoje o Parreira não vai ter aquele sólido grito. Bota esse, bota aquele, porque não tem nenhum xodó ali, né? Está todo mundo dentro do campo. Então, pelo menos, o Júlio Parreira está livre. Ronaldinho Gaújo está suspenso, né? Então, não tem esse risco, não. Enquanto as seleções entrariam fora do Banco de Reservas, o zagueiro Alex, o meu equilíbrio Renato, o Gustavo Nery e o Júlio Batista. Eles não conseguiram nem vaga no campo. Jogariam em qualquer time do mundo. Aí toca na bola o Chile. É uma geração realmente espetacular. O Gartucano sai na marcação em cima do Pininja. Juan vem fazer a cobertura, tem o Dida. Lá na Croácia, ele tocou uma bola para trás para o Dida. Os dois se enrolaram. A Croácia fez um gol e ele agora meteu de lado. Passando dos 16 minutos, primeiro tempo, 1 a 0, Brasil. É o Brasil, por enquanto, na Copa da Alemanha, buscando o Hexa. O único país a participar de todas as Copas do Mundo. O único país a ser pentacampeão mundial. É a força do futebol brasileiro. Aí o Chileiro, o cruzamento. O Fulso viu bem de cabeça. E sempre eles buscam o cruzamento para o número 15, Pininja. Aí Tejo. Como na lateral não tem impedimento, por isso recebe bem por ali o Rubio. Tocou mais atrás. Pizarro. Esse é perigoso. Abertura para Tejo. Vem cruzamento. É sua, Dida. Em dois tempos ele cai e faz a defesa. Galvão, uma das coisas que o Parreira tem que consertar rapidamente já que o centro-avante cabeceia muito bem. Essas jogadas estão chegando com muita facilidade para o cruzamento. Tanto do lado direito como do lado esquerdo. A marcação está boa. Os dois laterais do Cafu e o Roberto estão fechando para não dar espaço no meio, mas estão deixando o lado aberto. E os jogadores chegam e fazem o cruzamento com toda facilidade. A maioria das vezes o erro de um gol de cabeça não é de quem está na área. É de deixar cruzando. Aí lá vem o Chile de novo. Aí se soltando o time chileno porque o Brasil fez 1 a 0 logo no princípio do Mundo de Juan. Cafu. Faz o corte. O juiz paralisou, marcou a falta. Marcou a falta de Cafu em cima de Rubio. Então lá vai cruzamento para a área. O Piniza já se coloca por ali. Os zagueiros vão subindo. Fuentes, que é grandalhão também. Vai para a área. Olha o cruzamento. Dida no centro do gol faz a defesa. Quase um terço. Cinco dos 16 gols que o Brasil sofreu nas eliminatórias foram de cabeça. Já a favor desse gol do Juan foi apenas o terceiro dos 27 que o Brasil marcou. O lançamento era para Ronaldinho. O corte de cabeça foi feito pelo Contreiras. A lateral é para o Brasil. Cafu vem chegando sozinho. O Parreira está na lateral de campo ali. Olha o Parreira ali. Conversando com o capitão Cafu. Cafu toca no meio para Cacá. Ajeita no peito. Olhou para o Adriano. Ele recebe. Tem Roberto Carlos lá na esquerda. Ronaldinho vai aparecer pelo meio. Demorou para tocar no Roberto. Aí mais atrás Zé Roberto. Vem buscar Robinho. Sempre maldonado na marcação em cima dele. Daí para o Zé Roberto. Outra vez com o Cacá. Puxou. Tocou no Robinho. Mais atrás para o Emerson. Em marcação em cima dele. Dá dois tapas na bola e joga com o Zé Roberto. Roberto Carlos fica aberto lá pela esquerda. Valoriza a posse de bola o time brasileiro. Ronaldinho vem buscar. Tocou no Zé Roberto. Se fecha bem o time do Chile. Ele sabe marcar muito bem. Zé Roberto. Ótimo lance na passagem do Roberto Carlos. Lindo da finta. No meio para o Cacá. Dá para bater para o gol. Bateu para o gol. Bateu para fora. Mas foi bonito. É bonito quando a seleção brasileira toca. Fica com a posse de bola. Gira a bola de um lado para o outro. Arriscou o chute de gol. Ela foi para fora. Tirou de meta para o Chile. Globo. A gente se vê por aqui. Antártica. Cada dia mais gente fica na boa. Recebeu lá o Emerson cortando de cabeça. E o domínio de bola é chegando de novo. Maldonado. Esse é Tejo. Botou na frente. Lúcio chegou por baixo. Fez o corte. A lateral é do Chile. A torcida não para. Lotô está de uma nega rixa. Todos os ingressos foram vendidos. Uma confusão de carros do lado de fora. Mas aqui no estádio só festa por enquanto. E mais barato R$ 70. É pegar o pesado no preço do ingressos. Mais barato R$ 70. Mais caro R$ 300. Pegar o pesado. Lançamento aí na frente para Rubio. Pizarro outra vez Rubio. Lançamento para o Pizarro. De ali atrás. Saindo para fazer a defesa. Juan orienta para que ele saia jogando com o Emerson. Cacá veio buscar. Sem pressa. Pisa na bola. Olha. Tocou meio na roubada para Roberto Carlos. Perdeu o lance. Pode ser perigoso o lance chileno. Rubio veio pela direita. Juan. Chegou. Tomou. A tratativa do Belém. Isso foi a linha de fundo. Fez lá uma graça. A galera gostou. Ele bateu para frente. E jogou certinho para o Rubio. Abertura para Adriano. Ronaldo se mexe. Adriano vai para cima na marcação. A chance do segundo brasileiro. O cruzamento. Cacá tocou para o meio. Rubio olha o gol. Gol. É o gol do quadrado mágico. De Robinho para Adriano. De Adriano para o Cacá. De Cacá para o Ronaldo. De Ronaldo para o Robinho. E Robinho para a rede. Segura o Brasil que eu quero ver. Que beleza. Olha os quatro aí. Ainda tem Ronaldinho Gaúcho. Que futebol pode ter essa alegria. O gol do quadrado mágico. De um para o outro. De outro para o um. Do Robinho para a rede. Dois a zero Brasil. Vai marcando aí. Vai buscando comprar sua passagem para ir ver o Brasil na Alemanha. Dois a zero Brasil em cima do Chile. Casa grande Falcão. Que gol é esse? A velocidade do contra-ataque. Tudo perfeito. A saída rápida. O Ladrena abriu na direita para dar espaço para receber a bola. O Robinho meteu no que o Chico meteu. O Ladrena deu um drible seco no zagueiro do Chile. Entrou o Ronaldo. O Ronaldo vai receber essa bola quase que no meio. Olha aí a bola na área. Completo. Entrou no segundo atrás. Entrou o Kaká. A bola foi no Ronaldo. De costas. Não pudendo chutar. Tocou para o Robinho. Perfeito. Um gol maravilhoso. Olha. Teve aquele gol. Contra a Argentina. Aquele minuto e tanto de toque de bola. Esse também foi fantástico. Esse é para guardar e passar. Olha o Chico. Pode bobear. Sai que é sul. E ativa faz a defesa. Mas vou lembrar que começou naquele drible do Juan lá atrás. Que foi lindo. Bem lembrado, Ronaldo. Bem lembrado. E para jogar assim com os quatro jogadores dessa forma. Que contra a Argentina não deu certo. Tem que ser dessa forma mesmo. Ter a posse de bola. E quando sair no ataque com esses quatro. Chegar para finalizar. Sem egoísmo. Ninguém foi egoísta ali. O Robinho passou para o Adriano. O Adriano cruzou. O Kaká jogou para o meio. O Ronaldo dominou e tocou para o Robinho. Assim não tem como segurar. São quatro jogadores de muito talento. Muita criatividade. Força. Fazer dores de gols. Se jogar dessa forma não tem como pegar. Aí o Chile. Chega bem no sul do corte. Aí o Kaká. Cada vez mais ele vai se transformando no dono desse meio campo. Nessa passagem de bola do meio campo com o ataque. E o Robinho. Que facilidade que ele está jogando nessa nova posição. Já já nós vamos à pergunta. Mas a grande para o Falcão do amigo internauta. Que acessa o endereço. A página de futebol da Globo na internet. Depois desse ataque do Chile. Claro que diz respeito a isso. Ainda mais quando sai o gol. Esse foi o gol do quadrado mágico. Tem bola na área brasileira. Pizarro no cruzamento. Direto pela linha de fundo. Vamos à pergunta do internauta. Cadê? Vamos ver. Coloca aí para a gente ver. Em vez do quadrado mágico. Não tem como escalar. Um pentágono mágico. Quem é que fez essa pergunta dessa forma inteligente? Jason Vista? De Guatemi, Mato Grosso do Sul. E aí parceiros? E aí? Eu acho que dá. Eu acho que dá. São jogadores de talento. Tem alguma forma. Em alguns momentos. De ter essa possibilidade de jogar. Só testando. Quando fizeram. Quando o Parreira colocou. Essa equipe com esse quadrado. E perdendo a Argentina. Nós somos contra. Não. Tem que ver. Nem sempre dá certo. Foi acostumando. O público foi se acostumando. Nós também fomos acostumando. Com essa formação. E a coisa está dando certo. Agora. E eu não duvido de mais nada. Os jogadores de talento. Com o Parreira. Como treinador. Eu acho que pode começar. A testar essa fórmula. Não sei se sempre dá para jogar. Mas eu acho que dá para testar. Paulo Roberto Falcão. Pois eu acho que não dá para jogar sempre. Eu acho que tem situações. Que pode jogar. Sei lá. Uma situação que precisa ganhar um jogo. Precisa inverter o resultado. Sair com o 5. Hoje nós temos dificuldade e atrasos. Nós estamos chamando a atenção. Do cruzamento de facilidade. O Cafu está marcando o ala. E está deixando as costas dele descobertas. Nós temos tido muitas dificuldades. Colocar mais um jogador para frente. Vai ter que segurar totalmente. Se joga 5 atrás. Não sei se nós estaríamos preparados para ele. Acho que em determinada situação sim. Mas de cara no jogo eu não faria isso não. Também estou nessa aí. Aí o Robinho. Estou de lado. Até porque se você deixar um no banco. Você chega para o zagueiro adversário. Diz assim. Se não me deixar fazer o gol. Vai entrar aquele ali também. Aí vem o Brasil tocando. Vem chegando. Zé Roberto. Dentro o lance. Vim para a jogada. Briga por ela. Álvares faz o corte. Tenta ligar o contra-ataque chileno. Aí é o perigo. O contra-ataque do Chile. O dito lá atrás para fazer a defesa. 2 a 0 o Brasil. Passando dos 25 minutos. Depois do futebol volta meu amigo Fausto Silva. Que deve estar lá assistindo. Curtindo. Gostando com as atrações da segunda parte. Do Domingão do Faustão. E depois deu o Fantástico. Galvão, pois é. Essa é uma situação complicada. Porque depois de um jogo como esse. E foi correr assim até o final. O Ronaldinho tem o lugar de quem? Descobre. Problema do Parreira. Aí o Pizarro. Faz um toque pelo meio. Brúbio. Vem para o apoio Tejo. 2 a 0 o Brasil. Ruã e Robinho. Lúcio para o corte. Emerson domina. Já fez o toque. Vai sim. Bora Robinho. Para cima deles Robinho. Olhou para a direita. Não tem ninguém por lá. O Ronaldinho corre ao lado dele. Ele espera. Faz a enfiada. Para Adriano. Dá para bater para o gol. Espaço. Pé da esquerda. Bateu. Gol. É do Brasil na Copa da Alemanha. Brasil. Adriano é o nome dele. O imperador hoje bate na bola como ninguém no futebol mundial. Abriu espaço para a perna esquerda. Tome pancada. Bola na trave. Dá pra ir pro gol. 27 minutos. 3 para o Brasil. 0 para o Chile. Eu tinha dúvida se o show viria. Tá vindo em tom de grandiosidade. 3 para o Brasil. 0 para o Chile. O Arnaldo lembrou um negócio bom aqui. Ser suspenso. Ficar suspenso num time como esse. Não se machucar é uma roubada tremenda. É verdade. Lá vem Robinho. Pra cima dele, Robinho. A galera gosta. Ele faz a graça. Deixa com o Kaká. Abriu pra Cafu. Capão recebe. Kaká partiu. Ronaldo aparece no meio. Tocou no Kaká. Daí pro Ronaldo. O Zé Roberto só dá Brasil. O time chileno tá tonto. Roberto Carlos. Ameaçou o chute. Tocou de lado. O Adriano recebe. Cruzamento pra área. Fechou por lá. O Robinho pra tentar aproveitar. A bola passou por ele. O zagueiro chileno deu um mico na bola. Jogou pra fora. Tá tontinho o time do Chile. Ó Robinho. Passa o pé pra lá. Passa o pé pra cá. Pedalou pra cima do Belém. É escanteio para o Brasil. 28 minutos. 3 a 0 Brasil. Fala pra quem? GOOOOOOOL! É mais um do Brasil! Brasil! Adriano, Imperador de Cabeça. Foi lá no terceiro andar. Olha como ele olha a bola. Grande cabeçador, olhos abertos. E a mão no peito do adversário. Para o adversário não subir. Subiu, meteu a cabeça na bola. Sai vibrando muito o Adriano. Ele faz pouco gol. Na abertura do Campeonato Italiano, ele fez 3 num jogo só. 4 para o Brasil, 0 pro Chile. Olho pra cabelo do lado, vejo meus amigos, narrador e comentarista da TV chilena. Nem falar, eles falam mais. Os dois estão em silêncio aqui, uns 3 minutos. O técnico chileno também, o Nelson Acosta. 4 para o Brasil, 0 pro Chile. Vamos pra 30 no primeiro tempo. É que não dá nem pra dizer assim, vamos lá que dá. Tem um doido do Chile. Como é que vai dar? O time meio tá batido, taticamente tá perdido. O time do Brasil tá fazendo uma grande atuação, precisando do meio pra frente. É difícil até pra motivar pra dizer alguma coisa, né cara? Um jogador inteligente, um treinador inteligente agora faz com uma aposta. Fala merda. Sentou, sentou. Ele tava em pé, ele sentou. Eu confesso que eu queria saber o que tá acontecendo na transmissão chilena. Agora eu fico olhando de lado. Eles estão uns 3 ou 4 minutos sem falar. É claro que eles sabiam que eles iam ganhar aqui do Brasil. Não esperavam que fosse com essa facilidade o Brasil jogando do meio pra frente. Repito, temos essa atuação perfeita. 4 para o Brasil, 0 para o Chile. Emerson vai na marcação. Tejo toca pro meio. Maldonado. Fez a abertura. A galera faz a festa. Grita, não para, se diverte. 4 a 0 Brasil, bola pra área. Emerson tira. Juan completa. Melendez domina. Robinho fica por ali. 2 de Adriano, 1 de Robinho e 1 de Robinho. O Robinho tá dando ordem no meu campo. Ele é tão abusado que ele já tá dizendo. Corre você aqui. Marca você ali. Aí o Kaká. Faz a jogada de lado com o Cafu. Voltou no Kaká. Trabalhou com o Zé Roberto. Emerson. O Roberto tá livre, livre lá na esquerda. Vai passar pelo Kaká e vai chegar nele. Aí o Kaká dá um tapa na bola. Joga com o Roberto. Primeiro tempo a galera tá gritando. Calma. Aí o Roberto Carlos. Outra vez o Brasil vem. Zé Roberto recebe. Abertura pra Cafu. Ronaldo se mexe. Ele quer o dele. Cruzamento pra área. Outra vez. Abriendo de cabeça. A tápia faz a defesa. Globo. A gente se vê por aqui. Vivo. Descubra recados premiados na Caixa Postal. 4 para o Brasil. 0 para o Chile. É bom lembrar que a maior goleada brasileira em cima do Chile foi 7 a 0 em 1959. Se continuar assim, não sei não, hein? E por coincidência, Brasil e Chile jogaram aqui em 97. Amistoso. O resultado foi esse. Ao longo de 90 minutos, 4 a 0 Brasil. É tendência que os jogadores agora se segurem um pouquinho, né? É princípio de temporada. Vamos esperar que não. Eles estão gostando. A sensação que eu fico com a Zagrini de Fáculo é que eles estão se divertindo. É, e o futebol é isso. É uma responsabilidade. É uma profissão. Eu tenho um peso muito grande jogar a camisa da seleção brasileira. Mas tem que ter divertimento. O jogador tem que se sentir bem. Tem que gostar do jogo. E eles não estão gostando do jogo. Eles estão amando o jogo. Aí, Juan. Faz o toque atrás. Dida. Calvão, o 7 a 0 de 59 foi o pior resultado. Da história da seleção chilena, né? Então, corre o risco hoje de tomar um maior ainda. Aí, Ronaldinho deve estar doido para fazer o dele, né? Dois do Adriano, um do Robinho e outro do Juan. O fenômeno deve estar doido para fazer o dele. Pois é. Isso aí é uma preocupação para o treinador do Chile. Falar, bom, o Adriano já fez dois. Está tranquilo. O Robinho também. O Juan fez, mas falta o Ronaldo. É aquela história que eu disse. Se um ficar de fora, vamos dizer que está jogando o Ronaldo, o Adriano esteja no banco. O Ronaldinho diz assim, ó. Se me bater muito, vai entrar o outro também. Nós vamos em dois para cima de você. E assim pode ser. Se o Adriano falar, o Robinho pode falar, o Ronaldinho, o Kaká. Quatro para o Brasil, zero para o Chile. Você imagina, Galvão, a ansiedade do Ronaldo. Ele não marca desde outubro do ano passado pela seleção brasileira. Já está há mais de oito horas em campo com a camisa da seleção sem fazer gol. Deve estar ali desesperado para fazer o dele. Aí a comissão técnica brasileira, feliz da vida ali, acompanhando. Quatro para o Brasil, zero para o Chile. Juan. Toque mal feito na bola. Melendez cortou, Roberto Carlos recuperou. Robinho. Tentou a finta, perdeu. Ainda tem o Ronaldinho Gaúcho que não está jogando ali. Aí a bola batida para o gol. O Dida vem ela passar, ela vai pela linha de fundo. Nós vamos a 34 minutos. Globo, a gente se vê por aqui. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. Recuse imitações. Aí o Dida. E se ele está há tanto tempo sem fazer gol contra o Chile, não é assim. Em cinco jogos contra o Chile, o Ronaldinho já fez quatro gols. Inclusive, um gol de cabeça, que acho que ele fez com a camisa da seleção brasileira. Foi aqui em Brasília contra o Chile. Na verdade, melhor ainda. Em quatro jogos, ele fez cinco gols. Dois deles, inclusive, na Copa de 98. Aí Roberto Carlos. Faz a jogada para o Lúcio. Cafu. Emerson. Kaká. Tocou. Para Adriano. Tentou a tabela. Voltou do Adriano. Ronaldinho lá na frente. Jogou com o Kaká. Daí para Roberto Carlos. Vem buscar Zé Roberto. Outra vez Roberto. Toca na bola o time do Brasil. 4 a 0. Só no primeiro tempo, Roberto Carlos. Para Kaká. Mais atrás. Para Juan. Ameaçou girar pela direita ou não deu? Voltou no Roberto. Voltou no Juan. Girou. Sai para o Lúcio. Valeu para a Rera. Tranquilo. Zagalo. Américo Faria. Cúpula da comissão técnica. Olha a galera. Escuta a galera só. Quer ver? Está cedo para gritar o Lé. Deve se respeitar o adversário. Olha a forma de respeitar o adversário. É sempre tentar fazer o gol. Olha o Robinho. Lá vai ele. Abusou do lance. Acabou perdendo. Sobra do Pizarro. Robinho na marcação. Cafu na marcação. Estou impressionado com o Brasil. Está marcando a saída de bola. É um time brasileiro um pouco diferente. Nesse aspecto. Valeu Belen. Ficou sem ter com quem jogar. Porque o Brasil está marcando a saída de bola. Bom treino. Pizarro. Escolou o lançamento. Está impedido. Está impedido o Rubio. Está aí passando dos 36 minutos. É a cobração de impedimento. A seleção está fazendo. Arnaldo César Coelho. O juiz é bom ou o jogo está fácil? O juiz é bom e o jogo está fácil. Mas tem que ficar esperto. Porque no jogo de 4 a 0. Pode ter um jogador do estilo que perca a cabeça e pratica uma falta mais dura. Por isso essa coisa de tocar a bola e esse grito de olé. Isso me preocupa. Roberto Carlos fez a proteção. A bola foi pela linha de fundo. Olha hoje as 8 e meia no Fantástico. Essa vira tragédia do furacão Catrina. Hoje você vai ver nossos repórteres e cinegrafistas vão mostrar cenas impressionantes da catástrofe que varreu. Principalmente a cidade de Nova Orleans. Hoje no Fantástico. Depois da segunda parte do Domingão do Faustão. Bonita. Tomada aérea. Lá de cima o Mané Garrincha. Lotadinho o Mané Garrincha. Outro detalhe, Galvão. O gramado está muito bom. Parece um tapete. A bola rola. Sem problema. O Trevas fez o corte de cabeça. Mas Arnaldo na vialação dos jogadores do Parreira está um pouquinho fofo demais. Além da unidade baixa, que já é um obstáculo do ponto de vista físico. Eles consideram o gramado um pouquinho fofo. Além da conta. É, mas foi cortada. A grama abaixou. Abaixaram a grama o máximo possível exatamente para tentar. Diminuiu os efeitos do gramado de reforço. Todos acostumaram a jogar na Europa. Lá a grama é bem baixinha. Então eles sentiram isso. Mas acho que não está atrapalhando, né? Não. Nem um pouco. Dá a barreira. Você acha que está atrapalhando o Parreira? Não, né? Olha o torque do Adriano e depois o Cafu pisou. Pisou sim no pé do Contreiras. O juiz pegou em cima e marcou a falta do Cafu. Vamos ver o número de faltas. Brasil fez oito. Chile fez seis. Olha. Por enquanto é... Perfeita a participação do Chile. Está tomando de 4 a 0 no primeiro tempo. Fez só seis faltas. Joga na bola. Joga de forma correta. Saiu o Brasil com o Kaká. Olhou. Fez o toque. Para Juan. Virou atacante. Ronaldinho se mexe mais à frente. De um lado, Ronaldinho. Do outro, Adriano. Juan tocou errado na bola. Aí tentou consertar. Tocou errado de novo. Ela foi pela linha de fundo. Apenas tiro de meta. Globo. A gente se vê por aqui. Coca-Cola. Todos falamos futebol. A torcida aí, ó. A semana inteira se falou em show. Espetáculo. Goleada. Aí. Show. Espetáculo. Goleada. Vamos esperar e torcer para que o segundo tempo continue assim. Robinho cheio de vontade. Foi na bola. Em brigar pelo lance. A sobra de Belém. Esse já tomou o cartão amarelo. Partiu o Pizarro. Abriu lá pela direita. Para Rubio. Pinidia fica na área esperando o cruzamento. Roberto tenta não dar espaço ele para o cruzamento. Ele tira por baixo. O cruzamento por baixo. Fica mais fácil. O Juan faz o domínio. Aí descola o lançamento para a frente. Favorece o corte de cabeça de Ropas. Este é Feijão. Ronaldinho fica por ali. Adriano já briga pela bola. Mais lá atrás. Fuentes. Aí sai com Melendez. Passando dos 40 minutos do primeiro tempo. 4 para o Brasil. 0 para o Chile. Dois de Adriano. Um de Robinho. E o primeiro de Juan. Lúcio saiu no tempo errado no bote. Aí Pinidia. Linha de fundo. Cruzamento. Roberto Carlos. Que bom. Ajeitou no peito. Escudo. Dida. Fica com você. Para vocês jogando. A traseira também. E parte o Brasil de novo. Robinho vai com a bola. A galera vai com ele. Ficou no chão. Não houve falta não. Mas a Roberta agora ficou no meio do caminho. Aí o Robinho vai voltando. E o Chile vem vindo para o ataque. Rubio. Escola o lance lá pela direita. Cruzamento. O Juan. Acabou na jogada. Ele pegou. Foi torto na bola. Ela foi direto pela linha de fundo. Você está vendo aí o Rubio. Apenas tiro de meta para a seleção. Olha o Roberto Carlos. Vem Adida. Pega a bola aí. Por favor. Isso. Agora fica com ela e sai jogando aí. Acá já tem o domínio. Aí o Dida. Olha o Robinho aí. Centro das atenções nesse momento. E a falta cometida. Falta isso, né, Ronaldo? É, pular sobre o adversário. Foi o que aconteceu. Bem marcada a falta. Olha como ele caiu ali o Contreras. Ela pula nas costas do Adriano. A bola já está rolando. A bola já está rolando. O Brasil já vai tocando. Robinho. Roberto Carlos. O Chile se equilibra de novo. Passou aquele momento com o avião de gols. Aí lançamento para Ronaldinho. Dominou. Fez o toque. A bola foi entrando e não valia mais nada. O bandeira Manoel Bernal. Estava marcando o impedimento do Ronaldinho. Nenhuma dúvida, né, Ronaldo? Nenhuma. No momento do passe, o Ronaldinho estava uns dois metros na frente do zagueiro. Só tinha o goleiro na sua frente. Impedimento. Passando dos 42 minutos neste primeiro tempo. Quatro para o Brasil, zero para o Chile. O empate já servia para classificar o Brasil para a Copa do Mundo. É o Brasil. Para ser o nono país classificado no show do Intermundo. Você vai vir na lista dos oito que já estão classificados. Aí Cafu. Toca mais atrás para Adriano. Fez a graça. Sempre trabalhando no pé no esquerdo. Se der espaço, ele bate para o gol. Se der espaço, ele bate para o gol. Tentou jogar com o Ronaldinho. Olha só. A corrida do Robinho atrás da bola para tentar ainda pegar a bola antes que ela saísse lá pela linha de fundo. Olha aí o Parreira. E o Robinho voltando. É a primeira vez que o Robinho joga com a 10 na seleção brasileira. A 10 que ele usou também e vai usar na temporada do Real Madrid que ele herdou do atacante Figo. Ele que não gostava de jogar com a 10 no Santos, por motivos óbvios, achava que pesaria demais por ter pertencido ao maior jogador de todos os tempos. É, ele recebeu quando chega no Real Madrid das mãos de um jogador que dizem aqueles que acompanham ao mais tempo formariam no trio maior de jogadores da história do futebol mundial. Pelé, Maradona e Di Stéfano. E ele recebeu de Dom Di Stéfano a camisa 10. A do Santos 10 pés é essa aí. Aí o Robinho. Com a 10 ele recebe. O corte vem por baixo. É, amigo, com essa camisa. Pelé, Zico, Rivelino. E a camisa agora é do Ronaldinho Gaúcho. Aí Roberto Carlos. Lançamento para Cacá. Ajeita no peito. Três em cima dele. Fica difícil. Ele tenta achar um espaço. Ainda o Cacá. O Arthur disse que a bola saiu. Que o Cacá deixou a bola sair. Que então é apenas tiro de meta para a seleção chilena. E ali, será que saiu mesmo? Saiu. Vocês viram a imagem do Nelson Acosta sentado. Aquilo que Falcão e o Casagrande disseram. 4 a 0, amigo. Faz o quê? Senta, espera acabar o primeiro tempo. Conversa no intervalo. Ele só não quer que o telefone toque. Porque o último técnico foi demitido por telefone depois de uma derrota por 2 a 1 em Assunção contra o Paraguai. 4 a 0. Se tocar o telefone aqui, ele se assusta. Ele não atende. Aí vem o Chile lá pela direita. Grúvio. Partiu para cima da marcação do Rua. Dita. Escorabem o cruzamento. Tenta sair para tentar ligar o contra-ataque. Ninguém aparece. Ele bate para frente. O Galvão. O Chile foi inteligente do jeito que eu acho que ele é porque está sentadinho. O Catinho e desliga. Aí o domínio tem, João. O jogo vai caminhando para o seu final. Algum motivo para ele dar alguma cresce, Guarnaldo? Não. Não teve nenhum atendimento. Teve um atendimento médio. Pode ser que ele dê um minuto. Teve um atendimento do Pizarro, número 8. Deu nada. 45 cravados aponta o centro de campo Carlos Amarija. Final do primeiro tempo. Um concerto. Um show. Como você... Estou tranquilo, quer dizer. Não preciso estar sofrendo. Pô, Galvão. Estou contigo e no ar. Grande Zagalo. Figura queridíssima do futebol brasileiro. Aí toca na bola o time do Chile. Este é Melendez. E o Brasil sai na marcação. Robinho já está mais à frente ali com o Adriano. E o meio campo já tem Kaká. Ricardinho mais atrás. Emerson e Zé Roberto. O importante é que o time mantenha o espírito que o Robinho disse no final do primeiro tempo. Respeitando o aniversário, tentando mais gols. A torcida merece. O Brasil inteiro ligado na Globo quer ver mais. É a festa do futebol brasileiro garantindo a classificação para a Copa da Alemanha. Na última, vocês se lembram, né? Amigo, veio lá em São Luís do Maranhão. No último jogo contra a Venezuela. Angústia. E agora é bom definir logo aqui. O Brasil ainda terá dois jogos contra a Bolívia. No dia 9. De outubro, no dia 12. Contra a Venezuela. Em La Paz, no dia 9. E em Belém. Alô, Belém do Pará. Imagine a festa que vai ser em Belém do Pará, dia 12. Brasil e Venezuela fechando as eliminatórias para a Copa da Alemanha. Aí, Pizarro. Trabalha pela direita o Álvares. Este é o Pinilla. Tentou ali ali fundo. Juan foi em cima dele. A bola já tinha saído quando ele tentou o cruzamento. Com isso é apenas tiro de meta para a seleção brasileira. O Brasil sai tocando ali pelo meio. Daqui a pouco, meu amigo Fausto Silva volta com a segunda parte do Domingão do Faustão. E hoje, vai que o Brasil joga aí no ritmo de samba. Vai ter o pagode do Exalta Samba. Tem o pessoal que se vira nos 30. Tem as videocassetadas. Fausto Silva e o Domingão do Faustão. Logo depois do Fantástico. Lá vem o Chile. Ele já trabalha aqui pela direita. Chegou o Álvares. Diga, esperto. Sai do gol para fazer a defesa. Precisa um tempinho para o time se acertar de novo. Porque muda completamente a forma do time jogar. Tem que o Robinho está vindo buscar. Ele ainda está naquela posição. Partiu com a bola dominada. Tocou no Ricardinho. Mexeu a jogada com o Kaká. Voltou no Ricardinho. Cafu aberto na pela direita. A bola passa pelo Emerson. Vai chegar no Cafu. Aí o capitão recebe. Sai a marcação. Volta no Emerson. Toca de primeira. Para o Adriano. Como ele protege com o corpo. O juiz vai dar a falta. Foi falta ali. Olha. Parece que ele atingiu por baixo. Ah. Tanto que ele está tomando cartão amarelo. Porque no corpo está normal. Mas ele aí pisa o adversário. Não precisava. Ele foi proteger. E aí exagerou um pouco. Olha só. Não precisava ali não. Para ali. O adversário bate nele e cai. O juiz é bom, hein? É bom. É um danço curioso. Ele é casado com uma brasileira. Tá certo. Dona Edna. E é filho de Dona Juracy. Também brasileira. Fala um português fluente com a Marília. Aí o Lúcio sai. Para fazer o corte. Ele é filho de brasileira. E casado com uma brasileira. Isso. É o que eles chamam lá na fronteira do Brasil Guaio. Aí o lançamento para frente. Chega por lá. O Juan chega para cima dele. O Rubio. E acaba cometendo a falta. A falta que favorece ao time do Brasil. E hoje depois do Fantástico. Na sequência então tem Falso Silva. Depois tem o Fantástico. E depois do Fantástico. Pitty e Belinha vão pintar na área. Sob nova direção. Dia 25. Atenção. Dia 25 de setembro. Grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. Faz tempo que eu estou dizendo que o título vai ser decidido em Interlagos, hein? Agora pode até ser decidido na Bélgica. Mas vou ocupar o Pitty que vai ser decidido em Interlagos. Dia 25 de setembro, grande prêmio do Brasil, Fórmula 1. Interlagos. Aí o Brasil tenta lá pela direita. A bola é muito forte. Apesar do esforço do Cafu, que mostra que o time está com vontade. Não acreditou na bola perdida, não. Agradeceu o lançamento. Vai voltando o capitão Cafu. E o Chile sai tocando aqui pela direita. Apesar do Rojas. Olha lá, jogou de peito também por lá. O Zé Roberto. A bola chega no Cafu. A torcida continua fazendo a festa. Está feliz da vida. 4 para o Brasil, 0 para o Chile. Isso não é um lançamento. Isso é um pedido de desculpas. O Cacá tocou a bola nele e recebeu de volta um pedido de desculpas. Aí o Chile. Lúcio escora. Cafu. Toca no meio. Para Ricardinho. Faz a abertura aqui com o Roberto Carlos. Zé Roberto. Penígia para cima dele. Juan. Aperta na marcação o time chileno. Roberto Carlos. Vai voltar lá atrás. Escondida. E o Penígia vai para cima dele. Então bate para frente. Isso. E fez um bom lançamento para o Ricardinho. Aí para Roberto Carlos. Zé Roberto. Ricardinho. Aperta a pressão na marcação chilena. Álvares parte com a bola dominada aqui pela direita. Zé Roberto para lembrar os tempos de lateral esquerda da portuguesa. Aí pisar. O cruzamento. Lance de perigo. Escorregou por lá o Lúcio. A bola passou. O apelho é da sequência no lance. Mas o Bandeira entregou lá que quando o Cafu pegou. A bola já tinha passado. Escorrega. Você vai ver como o Lúcio escorrega. Quer ver? Passou um ataque perigoso. Mas quando ele vai na bola ali acabou escorregando. E saiu realmente. Cafu não conseguiu evitar saída pela linha de fundo. O Chico é mais perigoso nesse segundo tempo do que o Fora no primeiro. Cruzamento. Quem é que sobe? Toque de cabeça. O Dino deu. Aí lá passou. Apenas tiro de meta para a seleção brasileira passando dos seis desse segundo tempo. Globo a gente se vê por aqui. Itaú 60 anos sendo feito para você. Aí o Dino vai para a cobrança. Saiu com o Roan. Aqui mas está espremido. Saiu errado. O Falcão fez que não com a cabeça. Não é bola para jogar ali, né Falcão? Não, é porque estavam todos os outros jogadores marcados. O Roberto Carlos se vai solto, por exemplo, o Roan pegava e dava no Roberto Carlos. Mas não tinha ninguém solto com o Roan da sequência. Aí aconteceu isso. Olha o que aconteceu. O Roan ficou sem saída e lateral para a seleção do Chile. Roan chega na marcação. Roberto Carlos por ali. O Chile ronda a área brasileira. Kaká recebe. Quem sabe o contra-ataque. Tem Robinho. Se mexe Robinho. Pediu Robinho. A bola chegou nele. Limpou o lance para o meio. Tocou atrás para Roberto Carlos. Isso, Roberto. Imensa categoria de primeiro com a visão de jogo. Inverteu lá para o outro lado. Estava afogado por aqui. Ele limpou tudo jogando no capu do outro lado. Emerson, marca melhor o time do Chile. Aí o Lúcio. Aquelas subidas que ele gosta de dar para o ataque e depois dá um chutão muito forte. Olha só, Roberto. Quando ela vem, olha. Ele ajeita. Esse é o lance anterior. Não é aquela inversão de jogada, não. Passe brasileira de novo. Emerson. Cafu outra vez. Aí o Kaká. Tocou no Zé Roberto. Arriscou. Bateu para o gol. A bola desviada vai pela linha de fundo. A escanteio para o Brasil. Na cobrança de um escanteio pela direita, já saiu um gol brasileiro. O Zé Roberto que cruzou. O chute dele bateu no Fuentes. A bola foi para fora. Então o Zé Roberto vai para a cobrança de novo. Foi numa cobrança dessa que o Adriano fez de cabeça. O quarto gol brasileiro. Ele cobra. Joga para a área. Aí a sobra chilena. A sobra de Melendez. Dentro está saindo contra-ataque. Está muito adiantado o time do Brasil. Apenas Cafu e Roberto Carlos lá atrás. Robinho marcando, ajudando. E agora ele não está mais no meio campo não, amigo. Agora ele é atacante. Então o Kaká ocupa a posição dele lá. Essa é que é a vantagem dessa seleção. O Robinho vai lá atrás. O Kaká vira atacante. Imediatamente ele já se posiciona no lugar do Robinho lá na frente. É, os dois têm essa característica. São armadores, né? Ponta de lança, mas são atacantes também. Então o tempo pode fazer esse revezamento. Fica como ponto de referência o Adriano e o Kaká e o Robinho chegando com movimentação na direita, na esquerda, sem uma posição fixa. Isso deixa o adversário com mais dificuldade para marcar. Não é o mesmo ritmo do primeiro tempo não, né? Não, não é, não. Não é. A sessão é difícil esperar o mesmo ritmo. Mas, de repente, dá uma acelerada no Robinho, no Adriano, que pode fazer até outro gol. Mas o Chile marca melhor. O Brasil desacelerou. Por isso que o Chile cresceu. Aí, Roberto, o Carlos faz o corte. É normal, Casagrande, vocês, você, Falcão, com as pernas de vocês como jogadores, depois desse ataque. Ao tiro do Chile chegando. Chegando pela direita. Rojas arriscou, bateu, desdolhou, ela passou a tiro de meta. É normal? Vira 4 a 0. Dá uma baixada de bola natural. É, é normal. É raro, né? Uma equipe que consegue, depois de virar o primeiro tempo 4 a 0, naquele ritmo que foi, tudo foi muito bom, ótimo, né? Movimentação, finalização. Conseguir manter aquilo no segundo tempo. Dá uma relaxada. Começa a tocar a bola. O ritmo cai um pouco. O adversário cresce. Eu acho até que o Chile marca melhor, porque o Brasil tá mais, tá um pouco desinteressado. Não foi tão assim. Não dá nem pra saber se o Chile melhorou mesmo. Caiu o Dida. Sai jogando com o Roberto Carlos. Alguém tem que aparecer ali pra ele jogar. Senão ele vai ter que rifar essa bola, olha aí. Robinho. Já limpou a jogada no meio. Apareceu o Emerson. Tocou pro Cacá. Ficou marcado. Voltou mais atrás. É, Roberto. Toca ali primeira. Pra Emerson. Tem Robinho do lado. Deixa aqui o Robinho. Aí o Emerson. Botou na frente. Pra Adriano. Faz tempo que o Brasil não vem pro ataque. Então vamos nessa agora. Adriano. O toque, o corte foi feito. Aí Álvares. Faz o trabalho com o Pizarro. Lá vem Roberto Carlos. Chegou por baixo. Tá brincando o Roberto Carlos. Não, chegou duro ali. Chegou atingindo o Álvares também. Olha o Adriano onde tá, amigo. Esse espírito desse time é que tá bacana. Olha o Adriano onde foi marcado. Ele foi marcado de cobertura do Roberto Carlos. Ele recebeu a bola no Atabella com o Emerson. Aí meteu mal a bola. O Emerson passou pra receber. Perdeu a bola. Ali ele entendeu que tinha que voltar pro Emerson. Teria mais condições de voltar no meio. Aí ele veio na velocidade. Fez aquilo que o jogador profissional tem que fazer. Ajudar o companheiro na dificuldade. Aí Roberto Carlos. Ajeita no peito. O Zé Roberto aparece. Recebe o Zé. Adriano tá ali na frente. Cacá mais à direita. Ele começa com o Emerson. Cafu abriu. Capitão pediu e recebeu. Cacá encosta. Cacá encosta. Daqui a pouco o Gilberto Silva. Deve entrar no lugar do Emerson. Ricardinho. O grosso do Ricardinho tocou muito forte na bola. Com certo time brasileiro. Tá aí o Emerson. Então o Gilberto Silva deve ser ele a sair. Cafu. Veja o toque. Pra Robinho. Puxou pra trás. Pra Cacá. Faz o domínio. Corta pelo meio. Aí no Cacá. Tocou de lado. Pra Ricardinho. Pode até bater. Na frente pro Adriano. Posição legal. Lá vem o Brasil. Cruzamento. Cafu de cabeça. Ela foi pra fora. Chegou bonito o time brasileiro. O Ricardinho sabe o que fazer com a bola. Por isso. É que sai técnico, entra técnico. Sai técnico, entra técnico. Ele não é galáctico de um time assim. Joga no futebol brasileiro. Tá no Santos agora. Mas todo técnico confia nele. Ele sabe sempre o que fazer com a bola. Aí a repetição por outro ângulo pra você. E o Brasil já toca de novo. É isso, Roberto. E o Chile vai trocar três jogadores de uma só vez. É isso. Dois volantes e um zagueiro vão entrar. Isso pra mim é graça de técnico. Aí ele troca os três de uma vez. Um se machuca e ele fica com dez. Aí o goleiro se machuca e ele vai pro gol. Ele. O técnico. Aí o Emerson. Tentou a abertura. Pro Cafu a bola passou. No Globo a gente se vê por aqui. Antártica. Cada dia mais gente fica na boa. Aí a alteração. A saída do Emerson. Pra entrada do Gilberto Silva. Alteração normal. Mas você vê que o Parreira guarda uma alteração. Temos apenas 14 minutos do primeiro tempo. Pra que ele vai queimar a terceira alteração? Pra arriscar. Não é isso, Falcão? Aí o técnico chinelo faz três. Vai que o goleiro torce o pé. Quem vai pro gol? Tá certo. Ele já devia ter mexido. O Terno do Chile do intervalo. Mexe dois de cara e guarda uma terceira. A partir dos 30 minutos do segundo tempo. Botar um atacante. Será o terceiro atacante? É um quarto atacante. Mas mexer os três é muito risco. Quer anotar, hein, Gão? Vamos lá. Sai o cinco Contreiras. Entra o Meia Dúzia Acunha. Muito bem. Então o Acunha. É. Número Meia Dúzia no lugar do Contreiras. Número cinco. O quatro Pérez no lugar do vinte e cinco. Vinte e cinco Tejo. Tejo. Vinte e cinco. Entra. Pérez número quatro. E sai o quinze. O Pinidia. Para entrada do dez Jiménez. Dez Jiménez. No lugar do quinze. Pinidia. O Pinidia era o único atacante que tinha aí. Está entrando um volante no lugar dele. Marcelo Salas, lembrando, o outro atacante que deveria jogar. Se machucou o outro. Não está nem no banco de reserva inscrito para o jogo. Ele tira um zagueiro, um alho e um atacante. Vamos ver como é que fica o time. Aí você está vendo o Meia Dúzia Acunha. O mais jogador de meio campo ali. Ele largou os três zagueiros aí, hein. Casagrande. Botou dois laterais, dois zagueiros. Mais um no meio campo. É, mudou três de uma vez. Uma alteração. Para quem está perdendo de quatro a zero, eu acho que não modifica muita coisa, não. Ele tinha que ter mudado no intervalo, eu acho. Para o time já voltar completo do jeito que ele queria no segundo tempo. E não três de uma vez. Eu concordo com você. Mais para frente, se acontece alguma coisa, ele precisa de mais um atacante. Ele quer, de repente, apertar um pouco mais e não vai ter pouco. Caiu o Ronaldinho. Não fez o gol, jogou bem, participou. Foi importante aquele toque para o Robinho. Aí vem bola na área brasileira. Olha o cruzamento. O Dida foi lá em cima, lá no terceiro andar e fez a defesa. Explicando. O Ronaldinho no treinamento, ele sentiu uma corzinha na coxa. Diz que não era nada, mas com a atrasada ele falou, bom, deixa eu me garantir. Mas não tem nenhum problema. Aí o Robinho, a galera gosta. Tocou no Ricardinho, daí para a Cacá. Ajeitou para o Roberto Carlos. E na sensação de que ele foi chutar e fizeram falta dele, mas a gente mandou seguir. Rubio. Tem o Zé Roberto. A galera gritou ali, boa Zé. Gilberto Silva, Ricardinho. Trabalha com o Robinho. O Robinho tem mais certo a Cacá. Ele está lá na frente. Ele gostou desse espaço aí, viu? Gilberto Silva faz o toque para o Roberto Carlos. Tem quatro jogadores chilenos se aquecendo. Alguém poderia me dizer para quê? Ele já fez três substituições. E os quatro chilenos continuam se aquecendo. Estão treinando, mas não é participar do jogo. Estão treinando para não ficar parado. É isso eu nunca vi. Depois o telefone toca e eles não sabem por quê, né? Eu nunca vi. Ele já fez três substituições. Tem quatro correndo do lado para o outro que nem louco aqui na lateral do campo. Aí, Roberto Carlos. Toque para o Ricardinho. Inclusive o goleiro reserva. Nunca vi isso na vida. Ricardinho inverte. Joga com o Cafu lá pela direita. Partiu o Robinho, bola para ele. Ele vai para cima da marcação. Encarou o Maldonado. Linha de fundo. Cruzamento. Pegou no Maldonado. É escanteio. O Robinho partiu para cima do Maldonado. Olha o Roberto Carlos como chegou ali. Ele é que fez falta, né, Ronaldo? É, ele chutou o adversário que se meteu entre ele e a bola. Não houve falta de ninguém, né? É, mas mandou seguir porque o Chile tinha levado à vantagem. Aí vem o cruzamento, vem o Maldonado. Arrancadinho para a cobrança. Bateu forte, bateu aberto. Gilberto de cabeça. A bola vai pela linha de fundo. Apenas tiro de meta para o Chile. 4 para o Brasil. 0 para o Chile. E olha só. O que é... Já que nós estamos falando em Brasil pentacampeão rumo ao Exa. O que a conquista do Tri em 70 tem a ver com a filosofia? Ser ou não ser? Você vai ver com a filósofa Viviane Mozef. Partida às 8h30 no Fantástico hoje. Partiu o Pizarro. Foi na bola certinha. O Zé Roberto Pizarro ficou sentindo. O Zé Roberto Tato com bronca fez o rol com o Pizarro. Aí, Robinho. Partiu pela esquerda. Roberto Caldo botou na frente. Que beleza. Roberto Caldo é direito. Que não é normal. Sentiu o Roberto. Foi com muita vontade de cortar. O Roberto sentiu. Ele se empolgou. A preocupação lá do Tato. Eu acho que o joelho... A perna ficou presa, hein? O Roberto é um jogador que pouco se machuca. Tem muito vigor físico. Olha só. Vamos ver. Robinho faz o toque. O Roberto adianta demais. Mas botou entre as pernas do chileno. O Barreira chama Juninho. Ah, foi quando ele pisou. Depois do chute desequilibrado, quando ele pisa... A carga é toda em cima do joelho. Dá pra ver a expressão de dor dele, como ele já leva a mão ali pro joelho direito. Olha só, quer ver? Olha lá. Onde ele pisa ali, ó. Perna direita, joelho direito. Você viu ali como ele se sentiu. E vai sair. É uma questão de poupar. Olha, agora fica a preocupação aí. O Roberto tá chorando. Ele é um jogador que pouco se machuca. Um jogador que se aplica muito. Deve ter passado na cabeça dele ali o filme do Ronaldinho. Porque a gente sabe que é até o movimento aí, mais da patela ali se movimentando. É, ligamento, né? Normalmente, essa contusão do joelho é aquela que mais preocupa. Quando não é trauma, quando não é pancada. O apoio, o peso todo, ele dá aquela torção. Caso tenha acontecido alguma contusão, é muito provável ser uma contusão de ligamento. Olha só, quando ele vai pisar o pé direito ali, ó. Olha no joelho como faz e olha a cara do Roberto. Ele já cai gritando, ó. Ele já cai gritando. Olha lá como ele se segura ali. Aí a preocupação logo do tratamento. E o Brasil vai queimar a última alteração. Vai entrar o Juninho Pernambucano, 16, no lugar do Roberto Carlos. Com a mudança, o Zé Roberto passa para a lateral esquerda. Volta a ser lateral esquerda, coisa que ele não é faz tempo. Lembrar dos tempos dele na portuguesa. Aí tentativa de cruzamento, a bola vai pela linha de lado e lateral para o Chile. Aí saiu, portanto, o Roberto Carlos pela entrada do Juninho. Calvão, deixa eu ouvir o Roberto aqui sobre isso. Como é que tá, Roberto, essa situação? É que foi justo no joelho aqui, fica dolorido demais. E pelo resultado, não vou forçar não, fica muito dolorido. Mas aparentemente, infelizmente, nada grato, né? É. Pegou? Ela pegou atrás da perna também. Só dor, Calvão. Tomara que seja, tomara que seja. Ficamos todos nós torcendo. O Roberto é um dos craques desse time. É um dos craques desse time. É um jogador que amadureceu demais. É um dos líderes do time. É uma pessoa muito querida. E sempre joga com uma enorme aplicação. E nesse momento de esplendor do futebol brasileiro, ele autuou da melhor frase. Quando ele disse, o maior adversário do Brasil hoje é a seleção brasileira. Nós precisamos jogar cada partida como se fosse uma decisão. E nunca imaginarmos que somos tão melhores do que os outros. É a grande fase de um jogador dessa seleção nesse momento. Vamos torcer para que não seja nada mais grave com o Roberto Carlos. Juninho já está em campo. Aí já vai o Juninho tocando na frente. A K recebe. Saiu de Deus. Tocou na frente. Faz bonito o lance. Ainda ele. Vem carregando. Tentou. Tentou. Tocou aqui para o meio. A chance para a Briano. Saiu o goleiro. Uh, Analdo. O Bandeira ia dando o impedimento dele. O Roberto acabou. O Kaká tocou a bola para trás. O Chileno tocou a bola para trás. E o Bandeira ia dando o impedimento, Analdo. Exato. Porque a regra é clara. Não tem impedimento. A bola tem que vir do companheiro. Vem do adversário. Mas o assistente estava encoberto. E é difícil esse lance. É a tentativa do Chile. E o Berto Silva. Aí o Zé Roberto como lateral esquerdo. Olha, eu fiquei com uma coisa curiosa. Porque ele bateu aquele pé direito no chão e ficou sentindo. A preocupação era isso. Mas depois ele ficou... Uma pancada forte na face interna do joelho esquerdo. Então não estava incomodando o chão por cada, evidentemente. Temos que protegê-lo para a próxima partida. Aparentemente não afetou o ligamento, nada mais grave. Não, não, não. Foi uma pancada muito forte para incomodar. Vamos torcer para que isso não encha muito, para que ele possa jogar. A preocupação é que tivesse sido quando ele pisou. Porque ele também se apavorou com isso. Ele cai, faz aquela cara, mas... Assim que a bola parava, eu vou mostrar para você uma imagem que mostra o jogador com trevas atingindo com a chuteira o joelho esquerdo do Roberto. Não o que pisa, o outro. Fez três furos da bola, acompanhei aqui de perto, furou, furou a pênis. Três furos, a trava da chuteira do futebol. Três travas da chuteira. Exatamente. O Fuentes, pelo 22. O que é o celular pela esquerda? Tocará a bola no Chile. 23 minutos. É tudo o que o Chile queria. O time brasileiro dá uma acalmada e não faz mais nenhum gol. Tem que fazer mais um chinho só. Pelo menos, que é para a galera. A galera merece. Aí o Rubio. Gorte por baixo. Pissarro. Juninho na marcação. O Brasil recupera a força de bola. Ricardinho sai com a bola dominada. Fez o trabalho com o Kaká. Recebe aqui pela esquerda. E encara a marcação. Tenta botar a velocidade do lance. Prendeu, ficou difícil. Carregou para o meio. Ainda ele. Tentativa de abertura com o Cafu e o passe errado. Gilberto Silva. Aí o Cafu e o Robinho está por ali. Já vai curtir lá pela direita o Robinho. A bola passa no Ricardinho. Olhou para o Zé Roberto. Buscou a jogada com ele. Kaká e Adriano na área. Robinho mais atrás. Zé Roberto. Juninho. Outra vez. Um, dois. Já fica bonito o Zé Roberto. Lindo lance do Zé Roberto. Linda jogada. Linha de fundo. Cruzamento. Não chega no Kaká. Antes dele, Pérez faz o corte. Cafu arriscou. Bateu cruzado. Agora foi para fora. Quer ver aquela imagem? Vamos lá ver. Vamos ver o lance do contusão do Roberto Carlos. E nós estamos vendo aqui a jogada do Zé Roberto. Linda jogada por sinal. Aí o chute do Cafu. Muito bem. Agora dá para a gente ver aquele lance. Olha só. Roberto partiu. Chegou. Chutou. Agora aí, ó. Chutou. Com o pé direito. Ah, pegou ali as travas da chuteira. Pegaram, né? No joelho esquerdo. Ele sentiu o primeiro direito. Olha só. E depois ele vai com a mão no joelho esquerdo. As travas da chuteira do Fuentes. Naquele momento que ele foi atingido. Mas a pancada não preocupa, né? É. Então, o pai é o joelho direito. Conforme bateu no chão. E o Fuentes, né? Não teve intenção alguma de pegar. Ele esticou a perna para tentar cortar a trajetória do chute do Roberto Carlos. Como o outro jogador travou, ele deslizou e acabou pegando o Roberto Carlos, mas sem intenção alguma. Aí o Chirito acabou lá mal donado. 25 minutos. 4 para o Brasil. 0 para o Chirito. Placado no primeiro tempo. Parreira está pedindo para o time se adiantar. Ele quer que o time... Só de um ataque. Isso. Vamos para frente. Está certo, Parreira. Aí o Cafu. Vamos a jogada ali com o Cacá. Gilberto Silva. Juninho. Ricardinho. Tem Zé Roberto. Vamos lá, Zé. Para cima deles. Gilberto. No meio com o Juninho. Toque errado na bola. Ele tentava o passe para Robinho. Chega Gilberto Silva. O Juiz paralisou e marcou a falta dele. Globo a gente se vê por aqui. Vivo. Descubra recados premiados na Caixa Postal. Aí vem o time chileno. Pérez. Lançamento para a área. De graça para o corte do luxo. Aí para Ricardinho. Tem que ter velocidade nessa saída do balão. Ricardinho assim. Não, boa. Recuperou. Valeu o esforço. O Cacá. Como ele gosta. Botou na frente. Partiu na velocidade. Olhou para o Robinho. Aí para o Cacá. Pedindo a falta o Juiz. Que não ouve nada. Olha o Robinho como recuperou a posse de bola. Como ele veio e recuperou a posse de bola. Cafu. Adriano. Dezé Roberto aqui na esquerda. Juninho. Ele gosta de bate bem no gol. Cafu de novo. Passou Juninho. Tocou mais atrás. Para Ricardinho. Para Adriano. Para Ricardinho. Cabelo time brasileiro. Bonito na frente. Para Cafu. Tentou a jogada. Apareceu no meio do caminho. Por lá o Maldonado. Evitando a finalização do Cafu. Uma bonita jogada do ataque brasileiro. Aí o Chile para. 27 minutos. Aqui do nosso lado os narradores chilenos já estão falando mais. Primeiro tempo eles ficaram quietos. Agora eles estão achando ótimo. Bate para o Brasil. Zero para o Chile. A inversão de jogada aqui na direita para Álvares. Vai para cima da marcação do Zé Roberto. Tentou a linha de fundo. O Zé Roberto se joga por ali. Faz bem o giro por lá o Gilberto Silva. Fizou na bola bonito. Mas saiu tocando errado pelo meio. A pinha arriscou. Bateu o Cacá de contra-ataque. Três do Brasil contra quatro do Chile. Partiu o abinho. Cacá tocou. O Adriano veio para o meio. Cacá tocou na direita. Está molhando para a bola. O Adriano veio para o meio. Jogando o Milan. Jogando o índio. É. Não tem. Eu acho que é isso. Dois grandes rivais da cidade de Milão. A Cano Mila. Adriano Noita. Internacional. Roberto Silva marcando muito. O Zé Roberto. A bola explodiu ali no Rimenez. Foi pela linha de fundo. É apenas tiro de meta para a seleção brasileira. Aí a imagem da tomada era bonita. O Mané Garricha em dia de festa. Festa do futebol brasileiro. Quatro para o Brasil. Zero para o Chile. Placar do primeiro tempo. Vamos aí passando dos 29 minutos. Louva a gente se vê por aqui. Havaianas. As legítimas. Todo mundo usa. Recuse imitações. Vai se aproximando cada vez mais da Copa da Alemanha o futebol brasileiro. A única seleção. O único país a participar de todas as Copas do Mundo desde a primeira edição em 1930 no Uruguai. Kaká faz o toque para o Zé Roberto. Aí cruzamento. Tentativa para o Robinho do outro lado. Para cima dele, Robinho. E para cima dele, Robinho. A pronta para cima dele, Robinho. Temporia de fundo. Cruzamento. Badeu de canela na bola. A cunha tirando de qualquer maneira. O Brasil cinco vezes campeão. O Brasil de sete finais de Copa do Mundo. O Brasil presente a todas as Copas vai marcar presença na Alemanha. Claro, você vai curtir tudo com a equipe da Globo. Pertinho da classificação o Brasil. Cruzamento. Bola para a área. A sobra chilena. Vai sobrar com a cunha. Passando dos 30 a 15 minutos, separando o Brasil da Copa da Alemanha. Ainda vai ter dois compromissos nas eliminatórias contra a Bolívia e contra a Venezuela. Juninho partiu. Ninguém para jogar com ele. Olha o Círico. Toca na bola. Botaram o Juninho na roda. A cunha. Adriano vai para cima. Briga pela bola. Chega Juninho. Adriano cometeu a faldo. Ápito marcou. Em relação aos próximos jogos da seleção nos eliminatórios, mas a intenção do técnico do Parreira é escalar a força máxima. Ele não pensa em poupar jogadores, porque acho que são poucos os jogos que ele vai ter até a Copa. E essas partidas servem como experiência para que o time ganhe ainda mais no trozamento. A vontade do Robinho é impressionante. Ele parece aquele... O peladeiro. Está jogando pelada. Falta cinco para acabar. O time está ganhando de 10 a 0. Ele está correndo para lá e para cá. E tem motivo para isso, realmente. Porque na dúvida entre os cinco, se fica só quatro, se fala que é ele que sai do time. A bomba, por enquanto, está estourando para o lado dele. Então, ele está demonstrando. Então, ele mostrava o Parreira para mudar a outra. Então, foi isso. Ele está dizendo o seguinte. Olha o Parreira. A bomba está na minha mão. Estou entregando para você. Agora se vira. Vamos ver. A participação do nosso amigo intervalo está aqui. Sempre nos ajuda em nossas transmissões. Acessando o endereço da página de futebol da Globo na internet. Cadê? Bonito lance, amigo Álvaro. Talvez a gente já possa, né, Calvão, ter uma ideia do que o Parreira está pensando na terça-feira, né? O Brasil viaja hoje já direto para a Sevilha, onde vai jogar na terça-feira. Olha lá. O Ronaldinho Aúcio está convocado para esse jogo. E deve jogar. O grupo já está fechado para a Copa? Quem pergunta? Marcelo Maineri, Vacaria, Rio Grande do Sul. Olha o Brasil chegando. Cafu saiu, tápia para fazer na defesa. Bom, uma pergunta bem do Rio Grande do Sul. Começo com você, Falcão. 99%, né, Calvão? Acho que alguma dúvida ele vai ter que ter em relação a cortar alguém na lista que vai para a Copa. Mas acho que 99 está definido. Não muda disso. Casa grande. É, quase. Também acho. 99. Entrou uma dúvida que durante a Copa das Confederações, eu conversei com ele, ele já tinha definido a zaga, né? Eram os quatro jogadores que estavam lá. Lúcio, Juan, Luizão e Roque Júnior. E agora ele colocou o Alex. Porque o Roque está suspenso. Mas o Alex é um ótimo jogador. Pode ser que o Alex entrando nessa luta aí coloque uma dúvida. É, o problema que eu vejo aí é o seguinte. Tem 22 e só dois goleiros convocados. Para a Copa, mas acresce um goleiro. Então não tem mais isso. Então nem esse problema tem mais. São 23, né? É, nem esse problema tem mais. Eu acho que tá, é fechado. Aí, Kaká. Recupera. Botou na frente a tentativa para Adriano. A bola foi muito forte. Tá, que a saída do gol para fazer a defesa. 33 minutos. Talvez a única coisa ali, Gilberto ou Gustavo Nery na lateral esquerda. Talvez. É, e o lateral direito eu acho que ele definiu, né? Na Copa das Covinações, é o Cicinho. Tá, foi. Então é uma dúvida na lateral esquerda. Quem vai ser o reserva do Roberto Carlos? Eu acho que o Alex entrou ali para brigar um pouquinho para uma vaga na zaga. Eu acho que são essas coisas. O resto tá definido. Tá definido. Então, digamos assim, tem três laterais esquerdos e duas vagas. Na verdade, o Roberto é um, tem dois para uma vaga. E na zaga tem cinco zagueiros e um sobra. É a definição do terceiro goleiro, né? Terceiro goleiro? A cabeça dele é o Marcos. É, né? Apesar da grande fase. Tem o Gomes, tem o Rogério, sério. Mas eu acho que na cabeça dele é o Marcos. Trinta e quatro minutos. O Lúcio tentou, a bola escapou. Deixa eu puxar nele pelo calção. Cruzamento, vem bola na área. Aí, bola na área brasileira. Não tava valendo mais nada. O Bandeira já tava paralisando, marcando a falta do atacante de dentro. Um que pintava como certo no grupo, mas a contusão, o tempo que ele ficou fora. O time do Barcelona foi o Edmilson. Complicou um pouco a vida dele, né? Aí, Gilberto Silva. E o Alex ainda tem esperança de tirar a vaga do Ricardinho. O Alex tá indo muito bem lá na Turquia. Já teve várias chances com o Parreira. É, mas é difícil. Você vê que a primeira opção sempre de entrar no meio-campo do Parreira é o Ricardinho. Vamos no jogo. Olha o Kaká. Vai passar o Zé Roberto. Fez o toque pra ele. Tento cruzamento. O Adriano queria por cima, a bola veio por baixo. O Parreira tá naquela fase, o Alex fez um bolaço de bicicleta no meio da semana. Ele nem vê a televisão, tá não ter dúvida. Falam pra ele. Você viu o gol do Alex? É, eu vi e fiquei sabendo. Você viu o gol do Alex, então eu não quero ver. É, eu não quero ver nada. Ele já tá em casa. Ele não quer complicar. Aí o Kaká batendo pro gol. O Kaká caiu pra fazer na defesa 4 a 0 Brasil. O Juninho que bateu ali. Kaká tava mais à frente. Olha o Juninho batendo ali. Número 16 batendo de pé na direita. Faz o corte o Gilberto, mais uma lá atrás. Zé Roberto toca de cabeça. A bola chegou do Melendez. Esse aí mais atrás, é o Rojas. Um pouco mais atrás o Fuentes. Sai lá pela esquerda. Pérez. Aí outra vez Melendez. Vamos ver as finalizações. 5 do Chines. 16 do Brasil, mas foram 11 no primeiro tempo, só 5 no segundo. O Chile deu uma parada, 4 a 0 Brasil. O Brasil classificado, mais do que classificado pra Copa do Mundo. O Brasil vai subir agora pra 30 pontos. A Argentina tem 31. Na sequência. Paulo Roberto Falcão. Você foi a duas Copas como jogador. Nós tivemos em duas juntos. E vamos pra mais outra. Pois é, graças à qualidade do nosso futebol. Eu diria que o Brasil jogou um tempo só. Foi o suficiente. Grande atuação e depois não precisa fazer mais do que isso. A tendência do time crescer quando se juntar um pouco mais. Gostei fundamentalmente da seleção, mas eu quero fazer um ressalvo ao Robinho. Não com ele com a bola, porque a gente já sabe a capacidade que ele tem. Mas ele sem a bola, o que ele ajudou, o que ele marcou, o que ele fechou espaço. E também é o Kaká, que jogou completamente fora das suas condições. Mas ajudou muito o Emerson e o Zé Roberto na marcação. Não apareceu muito pro público. Mas, basicamente, foi um jogador importante. Cada vez ele é mais importante nesse trabalho do meio-campo brasileiro. Partiu o Robinho. Tentou exatamente com o Kaká. Caiu no chão. Pediu o pênalti. O juiz apontou de que não houve nada. Olha, bum! Quando o Cafu lá pela direita, a bola passou, foi longe. E o Cafu clica pro juiz. Ei, ei, ei! Foi escanteio! Caiu o lance do Kaká, Arnaldo. Foi nada. Foi um choque normal. Agora houve escanteio que ele não deu. Na sequência da jogada, né? Exatamente. Escanteio, Léo. Ele podia ter dado o pênalti se quisesse. Tirou com o cotovelo o jogador chileno. Três minutos. Três minutos já cresce. A bronca do Cafu não era um escanteio, não. Era um pênalti. O chileno levantou o braço e tirou com o antebraço ali, ó. Foi pênalti claro ali. Não foi não, Arnaldo? Foi. Não era a bronca do Cafu. Aí lateral pro time chileno. Olha só o lance, ó. Olha lá, Arnaldo. Não tá junto do corpo, não tá nada, né? Não, bom. Tenho que confessar que não foi pênalti não. Não? Quando você bota a mão, o braço pra se proteger, a regra é clara. Não pode... É... 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 Do Brasil é o do Brasil. É o do Brasil. Brasil. Adriano é o nome dele, recebeu de Robins. Explodiu a bomba. Era o tempo exato pra nós, o gol. Pra fazer a festa do torcedor. Aqui no Mané Garrinche, o Brasil inteiro ligado na Globo. Pede a bola. Carlos Amarillo. Carlos Amarillo. Obrigado.